Um monte de corujinha. Um monte de corujinha. Um monte de corujinha. Um monte de corujinha. Sei lá, cada um chama do jeito que quiser Acordar cedo E sair num frio desse Estava a 16 graus Se eu não me engano E eu fiquei pensando Por que? Tenho dois carros em casa, por que eu vim de moto? Faz um tempinho já que eu estou sem andar de moto Eu tinha esquecido, eu acho Mas foi rápido Lembrar Primeira Não pagamos pedágio Segunda Nessas condições de trânsito Aqui não faz muita diferença Tem um carro aqui, outro ali, um lá Tudo bom, os carros passando Eu respeitando o limite de velocidade O carro passando O motoqueiro passando Mas Nos momentos O trânsito fecha E aí A principal vantagem da moto Então Aquela parte que vocês viram no começo do vídeo É o final dessa rodovia Aqui Enquanto tudo maravilha O trânsito fluindo Até que de repente Começa a luz de freio E pisca-alerta Para tudo quanto é lado E é nessa hora Que nós vamos embora Tem outro amigo do Teneré aí na frente Eu não conheço Mas se tem Teneré É gente boa Eu vou meio parado aí Com a moto pessoal Mas eu vou Voltar a postar Eu comecei a trabalhar de novo Agora em outro lugar E eu vou indo de moto Para lá E o Chevette Eu vou dar uma paradinha Um pouco nos vídeos dele Porque está meio enrolado As peças do Oblour E a Agrary Da minha esposa Comprei umas pecinhas Para ela Estou esperando chegar Aí Ela que vai apresentar As peças que chegou aí E começar a andar E começar a andar A embreagem está meio dura E tal É difícil para ela pilotar Comprei freio E a embreagem Drawn Com um conjuntinho novo Lá da China E aí E aí É isso aí pessoal Até a próxima Tchau Obrigado por assistir E aí E aí E aí Tchau, tchau.